Olá, Manuano! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra mim, que eu tô gravando essa aula à noite. Gente, tá um cheiro de chuva tão gostoso, um vento de chuva. Ai, que delícia, ó. Meu pai. Bom. Ai, gente, a gente tá quase acabando, né? Vamos lá. Precisamos descansar. Socorro. Não sei vocês, né? Mas eu preciso. Bom, nós estamos bem no conteúdo. As nossas aulas ao vivo renderam bastante. E as pouquinhas páginas que eu fui passando das aulas gravadas ajudaram a gente a caminhar com o conteúdo nessa pandemia de uma forma ok, que não ficasse atrasado. Então, a gente tá quase encerrando o quarto bimestre. E estamos bem. Então, a gente praticamente vai encerrar. Vocês podem ver aí que a página, a aula de hoje, vocês vão fazer a leitura das páginas 24, 5, 6, 7, 8. E aí termina. Lá na página 28, vocês vão fazer a atividade. Uma atividadezinha da hora de estudo. Tá? De verdadeiro e falso. Nem vou corrigir com vocês porque é facílima. Tá? Na página 26, vocês não precisam fazer essa atividade. Que é uma atividade que demanda muito tempo. Seria pro nosso festival de arte. Mas não vamos ter. Então, realmente, vamos abortar sim. Vale a pena assistir esse filme. Achei muito lindo. Eu já assisti. O resto é silêncio. Vale muito a pena. Tem aí nas plataformas, no YouTube. E aqui, nas páginas 24 e 25, vocês vão fazer uma leitura. É bastante leitura. É uma leitura falando sobre a percepção que temos em relação aos sons. Então, a gente tem aqui o projeto Surdodum. Surdodum, quer dizer. Os Batuqueiros Surdos, lá de Maracatu, no Recife. Então, assim, sejam sinceros com vocês mesmos. Leiam essas páginas pra gente praticamente finalizar. Claro que na aula ao vivo da semana que vem, nós vamos ter mais uma retomada, né? Pra realmente fechar sobre tudo isso. Tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.